Bom dia, bom dia, Sérgio Guedes. Bem, prazer em revê-lo. Lembrando aqui, estar junto com você como jogador aqui de São José em 97, onde já faz 20 e alguns anos aí, e agora você aí na carreira de treinador e chegando ao São José. Primeira pergunta, é lógico, mas de encontro aqui a torcida está falando muito, inclusive fizemos uma enquete na rádio e o seu nome foi destaque para 70% dos torcedores de São José e confiam muito no seu trabalho. Bem, foi pra você aceitar o convite de comandar o São José a partir de agora. Foi um prazer muito grande. É um prazer muito grande a gente ter sido lembrado, porque a gente foi adversário recente, né? E é um prazer muito grande na minha vida que eu não escolhia para onde ia ou não escolhia o que eu ia fazer. Você chega num lugar, o resultado, as coisas não acontecem, e aí você chega à conclusão de que o problema não era só o resultado. Era mais grave, era mais grave. E são sentimentos que eu passei a ter por um processo, por um tempo, e aí depois de anos pra cá eu achei muito pertinente você iniciar trabalho, porque você minimiza erro, você tem uma margem de acervo, você consegue fazer um elemento eclético, dependendo do orçamento, do investimento que se tem. Mas o São José, a gente se identificou, a gente se enfrentou muito e eu conheço bem exatamente. Eu tenho um leitor que é um time capaz de mais, pode entregar mais, e por alguma razão a produção acontece aí é uma responsabilidade de quem é dela e quem comanda, para que a gente consiga mobilizar. Eu joguei aqui numa época bacana, de muita gente, é uma camisa boa, pesada, e que tem sede de crescimento, tem desejo de crescimento. Eu me sinto orgulhoso desse processo todo, agradecido ao torcido e na obrigação de retribuir, né? Isso cria uma certa responsabilidade. É gostoso tudo isso, mas cria uma expectativa boa. E quem vai realizar, quem vai transformar isso em êxito são os atletas que aqui estão. Os atletas que já tiveram resultados e que têm resultado, né? Porque quando você começa a ganhar, você meio que se acostuma a isso, e quando alguma coisa não funciona bem, vem uma cobrança, vem uma crítica. Então esse é o processo que o clube vive. E eu me sinto orgulhoso, preparado para isso e também numa expectativa de resposta, porque eu vejo nos atletas essa possibilidade de reconstrução de resultados e de personalizar um time, de mobilizar um time e fazer com que essa equipe saiba jogar em casa, que saiba controlar jogo, que saiba em porto, que saiba ter volume. E é um período que a gente vai ter com semanas mais cheias. Encontrar os atletas capazes de fazer isso e melhorar os atletas que aqui estão, que eu acho que é o que, inicialmente, talvez seja a maior responsabilidade. Melhorar as pessoas que estão do seu lado e não diminuir e buscar no mercado alguma coisa que pode ser inferior ao que você tem. Então esse é o meu sentimento, essa é a minha expectativa. Então eu estou muito satisfeito e feliz de ter sido o escolhido para isso ser realizado. Sérgio, aqui, Pedro Batuza, aqui da CDN Live. Seja bem-vindo aqui ao São José Esporte Clube. Você que volta agora numa nova função, foi goleiro no ano de 1997 e há poucos meses atrás, você estava aqui no Martins Pereira, mas comemorando o título da Portuguesa Santista, da Copa Paulista, sobre a equipe do São José. Queria que você falasse também um pouco do seu trabalho na Briosa, você que vai, inclusive, ter dois remanescentes daquele time da Serie A 2 desse ano, que é o Franco e também o Léo Santos. Queria que você falasse desse novo desafio na sua carreira, agora numa Série D do Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia. Eu sou identificado com a Portuguesa, eu comecei minha carreira lá também e tenho uma relação muito forte com o clube, porque é um clube que, embora às vezes não tenha a melhor estrutura, dentro do campo se porta dessa forma. Então, você acaba criando uma identidade muito bacana, tem números muito expressivos, né? Um clube que sempre se aproxima do êxito, algumas vezes ganhou, houve alguns acessos. Então, eu deixei uma história muito bacana lá. E em relação a essa continuidade, talvez numa estrutura melhor, talvez numa possibilidade de um campeonato nacional, do qual a gente poderia lá ter jogado isso, fez-se uma escolha diferente. Mas muito feliz, porque eu acho que a gente, quando tem uma oportunidade, num lugar onde você vai ter um desgaste menor, aumenta a tua gama de possibilidades, né? Você tem que se preocupar somente com o time, fazer com que as coisas boas possam acontecer. E, basicamente, o meu sentimento é isso, é transformar isso em conquistas. E pra isso tem um início. E o início precisa ser sedutor. O torcedor tem que ver o jogo e perceber que alguma coisa muda. Que a maneira de se portar muda. Eu acho que o Ricardo deixou aqui uma herança boa. Ele tem números, ele tem uma história bacana, que eu tenho uma relação pessoal com ele muito boa. Então, eu acho que eu tenho uma herança bacana pra dar uma continuidade, procurar agregar alguma coisa. Essa oscilação de postura de clubes no Brasil, elas são recorrentes. Por alguma razão, isso ocorre com frequência. E fazer com que todo mundo entenda que pra que você construa alguma coisa, você tem que ter continuidade. Isso cobre, há uma cobrança, o adversário valoriza. Às vezes você se sente mais à vontade, o ego incomoda um pouco, a realização. E o futebol no Brasil é permanente a cobrança. E aí você passa de craque a não craque num jogo. E às vezes o jogador de futebol não é muito bem cercado de orientações pra que esses processos sejam minimizados. Às vezes eles se desafiam a isso e esmorecem um pouco, dá margem, passa a ser questionado. Então, acho que o clube vive um momento, no meu entender, muito próximo disso. Não se fica um tempo sem vencer, simplesmente porque é o técnico que não fez andar. Existe algo a mais que isso. Os jogadores têm que entender que todo mundo tem a sua corresponsabilidade nesse processo todo. E uma mudança de comportamento só de treinador, não sei se seria suficiente ou se será suficiente. É evidente que existe metodologia, existe entendimento, existe um conhecimento. Alguns jogadores, como você falou, eu tenho, já estive perto, mas eu conheço muito bem o time de São José. E o que a gente quer é que haja uma mudança de comportamento e uma mudança de postura. Porque aí não tem como você buscar e encontrar alguma coisa. Simplesmente alguma coisa está deixando de acontecer ou deixou de acontecer. E a gente só precisa fazer todo mundo entender que a expectativa do clube, quando valores um jogador, não tem um atleta, é que ele acredita naquele atleta e vira um hábito aqui. E isso é um processo que às vezes o jogador não entende, não sabe lidar, porque eles têm sonhos. E esses sonhos, às vezes, eles são possíveis se houver uma regularidade. Não tem consequências isso. Então é só assinar, acertar esse processo todo e traduzir inicialmente em resultados. Eu acho que o jogo, a consistência, eficiência, efetividade, se faz necessário para tudo isso acontecer. Mas se não houver uma preparação para isso, se não houver uma mudança de comportamento, de trabalho, a gente vai ficar discursando sempre. Então essa é a minha expectativa que eu tenho, já disse isso a eles pessoalmente. Gosto, confio, vim porque acredito, não haveria necessidade nesse momento. Mas eu, me seduziu todo o processo. Aquilo que eu vi aqui, como você falou, a gente fez uma final de público. Paixão, torcida, acho legal, isso me motiva aí. E a ocasião foi boa para isso tudo. Obrigado, Paulo Ricardo. Bom dia, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Um sucesso para ti. E pegando esse gancho, exatamente o que você deixou, no finalzinho da sua resposta. Torcida e paixão. Quando você está a 10 horas, é natural que as arquibancadas comecem a cobrar um pouco mais, a fazer pressão. Você tem muita experiência no futebol, acho que conhece mais do que ninguém isso. Agora, mudando o treinador, você chegando, parece que a reação da torcida mudou um pouco. Aquele ar de cobrança agora vira de esperança. Como que você pode usar isso daí a seu favor também para o Sr. José voltar a encontrar o caminho das vitórias? Essa é uma coisa muito próxima uma coisa da outra. Eu tenho o sentimento de que a equipe pode mais do que tem feito, por uma série de razões. A gente já debateu aqui, eu não posso te precisar. Até porque a minha função não é apontar porque não chega, é mostrar o caminho para chegar. Então, se eu ficar procurando o problema, aí eu vou dizer qual é o problema e não vou oferecer o resultado. E eu acho que o sentimento do torcedor é que quando você muda, se não é treinador ou parte do elenco, é que as pessoas que vão chegar, as pessoas que vão chegar vão satisfazê-lo. Vão oferecer aquilo que ele vem buscar no campo. O torcedor vem atrás disso. Quando as coisas não caminham bem, você precisa ter tamanho para enfrentar isso. E eu acho que o Sr. José está sendo desafiado para isso, os atletas especificamente. Eu vivi um glamour, foi tudo muito certo. E agora eu preciso ver se eu tenho tamanho para conviver com possibilidades das quais eu permiti que acontecesse. Qualidade é essa? Então, eu tenho essa expectativa também de retribuir. Eu tenho uma maneira de enxergar futebol, de viver futebol. Eu sou da época, eles falam assim, futebol raiz, não, futebol é para achar o sentimento e não deixou de ser. Às vezes é administrado de forma diferente. Mas ela tenta em todos os lugares. Quando as coisas caminham bem e quando não. Aflora muito o sentimento. Então, para que tudo isso se amenize, você precisa ter transformação de comportamento de jogo e trabalhar para isso. Porque senão fica se discursando demais. Todo mundo, se você perguntar individualmente, cada um vai apontar razões pelas quais, às vezes, as coisas não ocorrem. Mas ele não vai se culpar. Ele vai transferir para alguém. É pouca gente que fala isso. A responsabilidade é minha. Mas todos nós temos a nossa responsabilidade. E eu não venho chegando aqui isento a tudo. Eu tenho um sentimento de tudo aquilo que eu vivi no futebol, mas eu tenho expectativas de uma recuperação imediata. Porque senão, você não controla quem é o protagonista de verdade. São os atletas. Você não conseguir mobilizar e fazer com que eles tenham um comportamento. E faça como que venha o apoio, o carinho de fora. Fica se esperando o que vai acontecer. E quanto vai durar isso? Vai ter o adversário do seu momento. E você precisa saber controlar. Quando você vive isso, quando você tem peças que entendem que funcionam, essa é a minha expectativa maior. Alguns atletas eu conheço bem, outros eu enfrentei. E eu acho que eles, às vezes, têm um prazo de validade nisso. Quando você permite que o adversário construa o momento, você dá a eles a possibilidade de você criar um problema. E aí, entra na característica de jogador, de um jogador que é mais vivo, mais competitivo, aquele que é um pouco mais indolente. E aí, você vai exigir do indolente alguma coisa que ele nem vai estar pronto para te oferecer. Então, você equilibrar o time, escolher as peças e que haja uma entrega muito boa, você aumenta muito a sua possibilidade de fazer as coisas boas acontecerem. Então, esse é o meu sentimento, essa é a minha expectativa, de que o tempo é suficiente, entendo, mas que haja uma resposta imediata. Que se impacte com a presença do novo profissional na área, que se traduz em bom resultado. Veio bom resultado, nós precisamos fazer essa coisa ser permanente, durar mais. Isso é hábito, isso é treino, isso é mudança de comportamento hábito. que recentemente aqui houve, né, e que deixou de acontecer por alguma razão, não me compete nesse momento, principalmente para estar chegando, de achar alguma coisa, não tem que achar. Tem que mostrar o caminho e trabalhar para que coisas boas possam acontecer. Sérgio, o senhor Gabriel Parado, hoje você chega num equipe que tem a 10 de algo sem vencer. Como e o que é trabalhar no psicológico dos jogadores? Eu acho, às vezes, se fala muito em pressão, né, pressão, quem joga, quem milita no futebol, não tem o direito de se falar em pressão, sabe? Porque a gente está tão acostumado a isso, e às vezes a gente passa tão batido em relação a isso, que a gente desconsidera o sentimento das pessoas, né, a gente representa uma entidade que tem, que você não pode efetivamente dizer o quanto gosta e não, e se é simpático a você ou não, você o representa e ele tem a expectativa de que você entregou isso com o resultado. E, como eu disse, não existe uma outra forma de fazer as coisas acontecerem se não houver mudança de comportamento, mudança de postura, de foco, e isso exige mais, às vezes, de um jogador do que do outro, porque significa que o clube não está, o time não está mobilizado, não está compactado para sofrer menos ou para criar uma possibilidade maior de resultado. Acontece isso e você precisa encontrar as peças para isso ou melhorar as peças que aqui estão para isso. E aí a gente vai experimentando, conversa um pouco com os jogadores, eu preciso ouvir deles, por que não funciona, por que eu não gosto de justificativa, ah, precisa, porque aí cada um vai ter um time, é um time que vai jogar, é um time que começa com possibilidade de mudança, mas a gente precisa entregar e mobilizar e cada um fazer o seu melhor e não ficar buscando justificativo, porque certas coisas não acontecem. Se houver essa mobilização, esse entendimento, o impacto da mudança e a entrega de jogo, ela automaticamente vai te oferecer melhores possibilidades. Então, na verdade, tudo que envolve esse processo, esse momento, é de que o melhor resultado precisa acontecer. E para isso você precisa mudar esse processo todo. Porque às vezes você ganha o jogo, porque você correu mais. E se tem prazo de validade, uma hora você vai cansar e não vai ter. Você precisa ter regularidade, você precisa ter entendimento. Alguns jogadores cansam, desgastam demais e não produzem tanto, então ele não precisa desgastar demais, ele precisa dar guarda para que o que decide, decidir. É dessa forma que eu vejo o momento, é dessa forma que eu vejo o futebol, na verdade. Estou falando especificamente do São José, mas eu acho que o futebol, ele corriqueiramente tem essas alternâncias. E o que se quer, na verdade, é uma classificação, e uma classificação precisa-se de um número específico de vitórias. Se você se apegar a isso, você vai ter prazo para isso. Vai até chegar uma hora de falar, meu, você já não dá mais. Precisa de sete vitórias? Não, sete não. São cinco jogos. Você ficou no caminho. Então, é essa leitura que se faz. Entregar, fazer o melhor a cada momento. Trabalhar sempre com o entendimento de que alguma coisa é melhor. Eu posso chegar no treino e tenho que sair melhor dele. Eu tenho que chegar mais descansado no outro dia. Se não houver esse entendimento, se não houver essa posição individual de cada profissional, a gente vai estar sempre justificando, explicando e trocando de novo. Então, o meu sentimento é que nada, tudo que acontece no futebol é mudança normal. Eu não acho que é normal. Eu acho que quando você vai para uma coisa melhor, entende-se. Quando você não funciona, é porque alguma coisa foi incompetente. E aí, culpabiliza alguém, especifica-se em alguém. Eu não acho que isso vai dar aquilo que de verdade o clube quer. E eu sinto o clube arrojado, ambicioso. E conhecer a estrutura, já tenho uma ideia que eu vivi aqui e hoje eu vejo. É um processo grandioso. E para as coisas continuarem crescendo, você precisa ter o mais convidativo de tudo, que é bons campeonatos, resultados de campo. E qualquer empresa, qualquer pessoa que quer estar perto, que quer investir, ele quer por sua marca no que ganha. Então, esse é o entendimento que talvez quem comande o clube tenha. Gosta, tive uma impressão muito boa de todos. Então, eu me sinto, de uma certa forma, responsabilizado de ter que oferecer mais, de ter que fazer com que as coisas boas possam voltar a acontecer com mais frequência. O senhor, que é o Pedro Elias, a pergunta de barra. Você já conhece um pouco os jogadores, o elenco. Tem alguma posição específica, se chegar de reforço, já pensa análise, já ou ainda é muito cedo para falar? Eu acho que é muito cedo. Na verdade, eu vou conversar com o departamento de análise, as pessoas profissionais que aqui estão. Então, eu acho que antes de qualquer procedimento, você precisa identificar o que você tem, né? E qual é o tamanho, ou por que razão alguma coisa deixa de acontecer. E a partir desse momento, pontuar necessidades para que faça o time funcionar melhor. Eu não sei de verdade agora, onde você... Eu acho que algumas peças precisam funcionar melhor. Alguns jogadores precisam entregar um pouco mais. E não é inspirar e transpirar, é fazer as coisas de forma conjunta. Cada jogador tem uma característica, uma função para que harmonize um time. Então, a partir do momento que você tiver isso bem formatado, a condição do clube e a estrutura do futebol vai te propiciar por as peças necessárias. Porque quando você tem boas condições, você se torna convidativo. E se você é convidativo, quem está no cargo precisa saber ter competência para administrar e segurar ele. Porque senão, é uma coisa natural de você oferecer para um outro profissional aquilo que você tem. E depois não se arrepender disso tudo. E eu acho que o futebol, às vezes, ele não é bem cercado nisso. Existe muita conveniência, muita pressa nas coisas. E eu, por ser mais vivido nesse processo todo, eu tenho o entendimento de que o tempo certo ocorre para aquela pessoa que se prepara para ele e se propõe a fazer o melhor. Então, se a gente conseguir mobilizar e fazer eles entenderem que tem uma história bacana para contar, algum deles já tem isso aqui e que pode ser melhor, eu acho que é um caminho, uma forma de a gente evitar ter que ficar inchando o time, fazendo trocas e simplesmente com uma possibilidade que a gente tem aqui mesmo. Mas caso seja extremamente necessário e pontual, a gente precisa fazer, mas eu tenho o sentimento de não inchar. Significa que quando você faz algumas mudanças, se necessário for, algumas saídas também deverão acontecer. Mas não é o sentimento inicial que eu tenho. Sérgio, voltando no tempo, você conversou aí como treinador em 2004, então já são 20 anos, né? Tchau.